Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Uma das piores coisas da vida é ficar preso nos vícios, né? Vícios das drogas, bebidas, prostituição. Hoje eu vou ensinar quatro passos para vencer os vícios. Está no ar o programa de Carrapada. Bem, vamos lá. O que são vícios? Vícios são hábitos repetitivos que prejudicam a vida da gente. São vários os vícios que podem destruir-nos. Por exemplo, o vício da bebida, o vício do cigarro, o vício das drogas, o vício da comida, o vício da prostituição. E a Bíblia fala que a gente não deve se entregar aos vícios. Vamos ler em Tito, capítulo 2, versículo 12. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Está vendo? A gente tem que abandonar as coisas mundanas e nós temos que viver nessa vida sóbrio e não bêbado, chapado, drogado. Que isso não traz nenhum tipo de lucro para nós. Vamos lá. Como vencer os vícios com a ajuda de Deus? Vou dar três passos hoje. Mas primeiro, por favor, se inscreva em nosso canal se você não se inscreveu ainda. É só clicar em se inscrever e do lado tem o sininho das notificações. Você clica em todas. Tem que clicar em todas, senão o YouTube não te avisa todas as vezes que a gente lançar vídeo. Primeiro passo, faça campanhas de oração. Nem sempre se consegue vencer um vício com uma oração simples. A pessoa está viciada em drogas há um tempão, vai lá e faz uma oração, no outro dia larga as drogas. Muito difícil isso acontecer. Normalmente a gente tem que fazer campanhas de oração constantes. Às vezes três sextas-feiras, ou segunda, terça, quarta e quinta. Campanhas na sua igreja, campanhas no YouTube, como a gente faz aqui sempre às terças-feiras, às nove horas. Você pode entrar em nossas campanhas, que são sempre campanhas de cura e libertação. Então campanhas são muito importantes. Olha o que está escrito em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. O bem aqui pode ser a oração, a campanha, a busca pela libertação. Nós vamos colher aquilo que a gente está plantando se a gente não desfalecer, ou seja, não desanimar. Então persevere para você abandonar isso aí que está prejudicando a sua vida, a sua família, o seu dia a dia, a sua prosperidade. Esse vício realmente vai destruir você e pode, inclusive, te levar à perda da salvação. Faça oração forte e poderosa para vencer os vícios. A gente sempre faz essa oração na nossa igreja. Já teve muitas pessoas libertas em nossa igreja de drogas, de bebidas. Por quê? Porque buscaram a Deus em campanhas. Segundo passo, preencha o vazio da sua alma. Isso mesmo. Ninguém se vicia à toa. Quando a gente se vicia, a gente está buscando para nós o que está faltando. Tem um vazio dentro de nós e a gente quer preencher. Infelizmente, a gente quer preencher com a bebida, com a maconha, com a cocaína. Isso aconteceu comigo. Quando eu era jovem, eu não fumava, não bebia. Daqui a pouco eu tive uma desilusão amorosa e também não tinha apoio da minha família. Achava que minha família não gostava de mim. E comecei a chamar na cocaína, comecei a chamar na maconha, bebida todo dia. Tentando preencher, tentando buscar um amor que eu não tinha. Você está entendendo? E aí só quando eu encontrei Jesus, é que isso saiu. Aí eu encontrei Jesus, me senti amado, me senti querido pelo Senhor Jesus e pela igreja. Aí eu abandonei as drogas. Então é sempre um vazio que está na alma da gente. A gente pode fazer terapia, por exemplo, para poder passar isso. Porque às vezes a gente precisa falar. E a gente fala com o terapeuta, está doendo aqui, está acontecendo isso e tal. E a gente vai colocando para fora, isso alivia bastante e ajuda também a gente a vencer os vícios. Por exemplo, nós temos um irmão na nossa igreja, que ele chegou na igreja e ele já tinha tido um infarto. E ele estava viciado em cocaína e ele queria largar porque ele sabia que ele ia morrer cedo. Eu peguei e conversei com ele mais ou menos uma meia hora só. Não orei por ele não, só conversei. Passei amor a ele, falei que a igreja amava ele, que ele era importante, que ele ia ser usado por Deus. E os olhos dele brilharam. O que ele fez? No mesmo dia ele largou a cocaína. Ele não precisou ser internado. Incrível isso. Ele largou e não voltou as drogas. Isso é muito legal. Então quando nós nos sentimos amados, com certeza a nossa vida muda. Mas se você não conseguir por algum motivo, você pode também se internar. Não tem problema. Se interne, fica um tempo lá para vencer a abstinência e tal. E aí depois você volta à normalidade da vida. Terceiro e último passo para vencer os vícios. Tem muitos passos, mas no nosso vídeo a gente vai ensinar três hoje, para não ficar longo o vídeo. Leia palavras de Deus e livros espirituais. É muito importante você ler livros e a Bíblia, porque a Bíblia é que vai te dar um norte. A Bíblia é que vai ali aumentar a sua fé, vai aumentar o seu amor por Deus e por você mesmo. Aí você vai conseguir largar as drogas e os vícios. Vamos a um texto da palavra também. João 8, 32. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está vendo o que liberta a gente? É a verdade. E a verdade é a Bíblia. A gente vai lendo como é que os homens de Deus venceram. Daniel, Davi, Salomão. Aí você vê o apóstolo Paulo, Pedro e você fica cheio de fé. Daqui a pouco você se vê nesse personagem, faz as mesmas coisas que eles. E aí você consegue a sua libertação do problema que você está passando. A palavra de Deus que nos ensina como vencer os vícios da carne. Não fica procurando em outras religiões. É a palavra de Deus que tem a libertação. Hoje você está aprendendo como vencer seus vícios. Se você não venceu seus vícios, grandes serão seus prejuízos. Por exemplo, quem não vence o cigarro pode ter um enfisema. Quem não vence, por exemplo, a gula, tem gente que é viciada em comida. Quem não é viciada em bebida, nem droga, não é comida. Come, 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 come. Quem vai ter obesidade, sérios problemas de saúde, pode morrer precocemente. Quem tem o vício de bebida, por exemplo, pode perder a família, pode perder o casamento, pode perder o cargo na igreja, a espiritualidade. Quem tem o vício da prostituição, pode perder o contato com Deus, pode se desviar, pode perder a salvação. Todo mundo tem que aprender como vencer seus vícios sexuais. Porque tem muita gente viciada em prostituição, internet, e isso está acabando com muitos vasos de Deus, e não está deixando eles desenrolar os dons que Deus tem com eles. Então nós temos que vencer, senão a vida vai por água abaixo. Por isso que eu disse, nas nossas campanhas, nas terças-feiras, nove horas aqui no YouTube, a gente ensina como parar de beber, de se drogar, vencer vícios diversos. Vem conosco, nós vamos te ajudar a vencer esse mal que está aí querendo destruir você. Mas não vai conseguir, porque no nome do Senhor Jesus, você que vai destruir esse vício e vai ser uma potência nas mãos do Senhor. Eu profetizo que você e sua família serão felizes. Eles vão olhar para você e vão ver como é que você conseguiu largar essa droga, que legal, você não bebe mais, você não está mais viciado. E aí você vai cantar o hino da vitória. Se esse vídeo sobre passo a passo para vencer vícios te ajudou, por favor, deixa o seu like. Você não pode nunca se esquecer de deixar o seu like para mim e para todos os produtores aqui no YouTube. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo de hoje para que Deus possa abençoar mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho